Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é, o que essa pessoa sente por você? Você vai pensar numa pessoa e nós vamos descobrir o que essa pessoa sente por você Lembrando pra vocês, tá? Que é uma tiragem pra várias energias, portanto se não combinar com a sua Faça uma consulta com a sua energia Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa Jogamos búzios, tarô e também baralha cigana, você está no canal Enigma do Oriente Opção 1, Santa Bárbara Opção 2, Nossa Senhora Aparecida Pra quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa Pra quem está tendo um relacionamento com essa pessoa Opção 3, Nossa Senhora de Fátima Opção 4, Santa Catarina Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? É uma amizade nova, uma amizade antiga E você quer saber como se essa pessoa tem sentimentos por você Pro vídeo não ficar tão extenso, eu vou dar início Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Vamos na opção número 1, Santa Bárbara Vamos ver aqui O que essa pessoa sente por você no dia de hoje, tá? Lembrando que a opção 1 São pra pessoas que já tiveram relacionamento Ou estão tendo relacionamento com essa pessoa, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente Mentaliza a pessoa aí, por favor Traz a energia dessa pessoa pra cá Primeiro montinho é o montinho da Santa Bárbara Deixe o seu nome aí, tá? Para a corrente de oração da Santa Bárbara Coloque os seus propósitos Coloque o nome das pessoas que você gosta Vamos ver o que essa pessoa sente por você Da opção número 1 Santa Bárbara O que essa pessoa sente por você Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá? Pensa nela, por favor Pra você que escolheu a primeira opção A opção da Santa Bárbara O que essa pessoa aqui sente por você no dia de hoje Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa Que o sentimento dela por você É um sentimento de amor É um sentimento de uma união estável É um sentimento, na verdade, que É de um casal Essa pessoa aqui deseja ainda ter uma história com você Deseja ter uma família com você Essa pessoa tem um desejo de ter uma estabilidade familiar com você Por quê? Essa pessoa te ama Essa pessoa tem desejos por você Essa pessoa entende que você representa pra ela Uma concretização na área do amor Na área familiar Essa pessoa deseja você bastante Por mais que vocês possam não estar juntos Essa pessoa tem um amor por você E não é um amor pequeno, tá gente? A pessoa aqui realmente gosta de você Vejo aqui que o sentimento dessa pessoa é tão grande Que ela ainda acredita em algum dia Ter um recomeço com você Essa pessoa entende que você sente a mesma coisa por ela E por isso ela acredita que um dia Vocês ainda vão concretizar os planos que vocês têm Não sei por qual motivo vocês estão separados Mas hoje eu posso te garantir aqui que é O maior desejo dessa pessoa Ainda é voltar para os seus caminhos futuramente, tá? E vejo muito sucesso Por quê? O amor existe pra essa situação se desenvolver, entendeu? Essa pessoa entende que você é uma pessoa maravilhosa Mas infelizmente tem gente aqui que não está juntos Mas eu vejo sim o objetivo de vocês sendo conquistados, tá? E sim, essa carta indica uma paixão, tá? Futuramente vocês vão ter uma oportunidade De voltar um para o caminho do outro, tá? Por quê? Os dois estão passando por muita dificuldade Vocês que estão sozinhos Vocês realmente não entendem esse afastamento, tá? E os dois sentem falta sim um do outro Isso aqui é inevitável falar, tá? Eu vejo aqui uma energia muito forte de amor no ar aqui entre vocês Eu vejo que um completa o outro É até meio insano Por que vocês possam estar separados Mas eu posso garantir pra você que Vai vir bons momentos pra vocês O momento é favorável Pra essa pessoa estar retornando a sua vida, tá? Porque vocês realmente estão Muito ligados um ao outro ainda, tá? A energia é muito forte aqui para uma reconciliação Aqui sai O as de ouro O que o as de ouro fala? Fala de uma sorte Desculpa, o as de copas O que o as de copas fala? Fala de reconciliação Fala de amor verdadeiro Tá, gente? É uma das melhores cartas aqui do tarot No sentido de falar de amor Fala de um amor verdadeiro Fala de uma De uma completude muito grande Você completa essa pessoa Da mesma forma que essa pessoa te completa Então aqui é até injusto vocês estarem separados, tá? Por isso eu vejo que essa pessoa tem um amor verdadeiro por você E logo, logo a harmonia vai reinar Por mais que você possa não acreditar O melhor pra vocês dois ele está por vir Eu vejo encontro entre vocês Onde vocês vão realmente permitir que cresça esse amor que vocês têm Porque é um amor muito forte, tá? Essa pessoa te acha especial Te acha uma pessoa única no mundo E cada vez mais a ficha cai nesse sentido Em relação a você Essa pessoa te admira muito Gosta muito de você E tem tudo para que vocês possam realmente Ter uma reconciliação Para quem está junto e não está separado Você e essa pessoa estão vivendo Um relacionamento De uma completude muito grande Essa pessoa Só enxerga você na vida dela Por pior que aconteça Às vezes umas brigas Umas discussões É normal Por quê? Eu vejo vocês numa harmonia Eu vejo essa pessoa realmente Querendo ter você para a vida toda Entendeu? Por pior que seja o problema Por pior que seja a atitude dessa pessoa Às vezes Isso vem de olho grande Vem de inveja Vem de pessoas que tentam atrapalhar O relacionamento de vocês E é normal Por isso que pede aqui Para você agir com sabedoria Para que você viva O sucesso Para que você possa trazer Uma mudança positiva Dificuldade Barreiras Discussões Briguinhas É normal Entendeu? Mas o relacionamento de vocês É uma base Que tende a ter êxito Para vocês terem mais felicidade Mas para isso A chave é a confiança Se você já está desconfiando da pessoa E ela está desconfiando de você Aí tende a dar tudo errado Então Vamos dar um voto de confiança Senta a conversa Não esconda nada Coloque tudo em pratos limpos Para que assim você possa trazer Uma plenitude ao seu relacionamento Aqui eu vejo vocês Comemorando muito o amor de vocês ainda Vocês se superando com essa relação Eu vejo declarações de amor Eu vejo que o melhor para vocês ainda está por vir Eu vejo vocês tendo satisfação sexual Satisfação amorosa Felicidade E a harmonia Voltando Porque essa pessoa entende Que você é uma pessoa muito especial Na vida dela Essa pessoa é uma pessoa encantada por você E veja que Para quem pode engravidar Veja a chegada de uma criança Para quem pode engravidar São muitas energias Não tem como combinar com todo mundo Tá bom? Essa foi a tiragem da Santa Bárbara Se você gostou Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Se inscreva no nosso canal Coloque o seu nome aí Nos comentários Tá bom? Coloque os seus propósitos de vida Coloque o que você deseja Para que chegue até você realmente Com mais facilidade Seja positivo Seja positiva Coloque o seu nome no sexto de orações aqui Da nossa poderosa Santa Bárbara Chegou aquela hora que todo mundo gosta Quero mandar alô Para todas as pessoas de Porto Velho Manaus Rio Branco Campo Grande Macapá Brasília Boa Vista Cuiabá Palmas São Paulo Teresina Rio de Janeiro Belém Goiás Goiânia Salvador Florianópolis São Luís Maceió Porto Alegre Curitiba João Pessoa Todo mundo ligado no nosso canal Enigma do Oriente Pessoal Gratidão a todos vocês Que fazem desse canal um grande sucesso Cadê o pessoal da Bahia? Tá aí? Um alô pro pessoal da Bahia Pessoal de Natal Aracaju João Pessoa Vitória São Paulo Todo mundo aqui no canal Enigma do Oriente Bom Essa pessoa tem sentimentos por você Gente O que ela sente por você? Vamos saber? Opção 2 Nossa Senhora Aparecida Quem ama a Nossa Senhora Coloque nos comentários aí Amém Coloque o seu nome O nome da pessoa que você gosta O nome da sua família Coloque a sua afirmação Para que o universo te entregue O mais rápido possível O que assim você desejar Compartilhe esse vídeo Para você ajudar outras pessoas Lembrando a vocês Participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação de áudio Pelo WhatsApp 2199-703-7548 Tá bom? Fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalho espiritual Em especialidade na área do amor Que é a área que tanto machuca Que tanto dói Muita gente conseguindo os objetivos aí Graças aos guias Eu sou apenas o mensageiro Você que escolheu a opção 2 Da Nossa Senhora Aparecida Você que está no relacionamento Com essa pessoa Ou você que já teve Um relacionamento com essa pessoa Tá? Qual são os sentimentos Dessa pessoa por você Ou o que ela sente por você? Viva a Nossa Senhora Aparecida Essa pessoa aqui O sentimento dela por você Veja que vocês estão afastados Essa pessoa está afastada de você Pela mente, tá? Essa pessoa te ama muito O sentimento dela é de amor por você Veja que pra essa pessoa te ver Ela vai ter que fazer Algum tipo de viagem, tá? Essa pessoa está longe de você Hoje o desejo dela O sentimento dela É um sentimento de reparar Alguma coisa que ela possa ter feito De errado pra você, tá? Desculpa, pessoal E hoje o sentimento dela Faz com que ela Queira ter um novo rumo Em relação a você Essa pessoa É uma pessoa que Ela está pensando muito em você Tem uma ligação muito forte Entre vocês Ela quer um sentido novo Na vida dela, tá? Por isso você está pensando Tanto nela E ela está pensando tanto em você Posso te falar Que a verdade vem à luz Hoje essa pessoa Entende a sua importância Na vida dela E o sentimento que ela tem Por você só cresce Por quê? Ela nunca deixou de te amar Pelo contrário Essa pessoa Ela tem um sentimento de amor Vocês têm um relacionamento Kármico, tá? Vocês têm alguma coisa De outras vidas Hoje, hoje, hoje Essa pessoa Ela tem o sentimento Ela tem o sentimento Ela tem o sentimento De ter uma conversa com você Em toda a história dela Que ela teve com você Isso trouxe uma tristeza Por quê? Se a pessoa tem amor por você E não está com quem ama Ela pensa tanto em você Que chega a sugar suas energias, tá? Ela tem um arrependimento Muito grande Por alguma coisa Que possa ter feito a você Eu vejo que isso Realmente deixa ela Muito parada Deixa ela Sem saber o que fazer Para a vida dela Ela entende Que onde ela está No momento Ela está perdendo o tempo dela Não vai ser nem um terço Do que era com você E ela necessita De uma mudança Na vida dela E essa vontade De mudança Esse desejo de mudar Essa clareza Que ela está tendo Em relação a você Vai fazer com que Essa pessoa te procure Vai haver uma comunicação Nessa pessoa Com você Eu vejo aqui Nessa comunicação Ela falando sim Dos sentimentos Falando do que ela sente Por você, tá? E essa pessoa Te elogiando muito Tem muito desejo Por você Eu vejo novidades Vindo da parte Dessa pessoa Por quê? O sentimento dela É um sentimento de amor É um sentimento De uma pessoa Que vai agarrar A oportunidade Que aparecer Para que ela possa Vim até você Por quê? Porque você mexe demais Com essa pessoa E pode esperar Que vai ter notícia Vai ter mensagem Dessa pessoa Movida pelos desejos Que ela está sentindo Desejo de amor Desejo de atração Desejo de falar com você Desejo de te ver Ela vai se comunicar com você Vai ser uma coisa Meio que nem esperada Que você vai tomar um susto Mas vai ser uma coisa Muito boa Porque você também espera isso Vai vir algum convite Dessa pessoa Do seu passado Para você, tá? Que vai mexer demais Com você Você vai ver Esse convite Como uma oportunidade Veja que essa pessoa Vem para os seus caminhos Com leveza Com alegrias E vem concretizando O que é assim Ela quer Essa pessoa parou Entrou no momento De reflexão Aonde ela entende A sua importância Na vida dela Bateu saudade Bateu amor Bateu todos os sentimentos Que ela tinha Mas com muito mais forças Que antes, tá? Essa pessoa Pensa muito em você Suga os seus pensamentos Por isso que você está Tão ligado a ela Ou a ele E essa pessoa Vai se comunicar Com você Muito forte Essa tiragem, tá, pessoal? Lembrando É uma energia Para várias pessoas, tá? Portanto Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área humorosa Jogamos búzios Tarô E também Baralho cigano, tá bom? Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação de áudio Pelo WhatsApp Quem ama Nossa Senhora Aparecida Coloque nos comentários O seu desejo As suas afirmações Os seus pedidos Para que a Nossa Senhora Aparecida Possa trazer Tudo que é seu Por merecimento Que vem até você Tá bom, pessoal? Eu, particularmente Eu amo A Nossa Senhora Aparecida E amo assim também A Nossa Senhora de Fátima Com a opção 3 Nossa Senhora de Fátima Qual o sentimento Dessa pessoa por você Ou o que ela sente por você? Quero mandar alô Especial Para o pessoal De Portugal Pessoal dos Estados Unidos Japão México Pessoal do Paraguai Uruguai Pessoal lá Da Suíça Suécia Pessoal da Angola Também Muita gente da Angola Gratidão Pessoal da Argentina Alemanha Esse é o canal Enigma do Oriente Todo lugar tem brasileiro Quem é uma Nossa Senhora de Fátima E coloque nos comentários Deixe o seu nomezinho Para Nossa Senhora de Fátima De abençoar Coloque os seus pedidos Coloque as suas afirmações Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Desde já Desejo que Nossa Senhora de Fátima Toda espiritualidade Abençoe o caminho De todos que aqui estão Tá bom? De verdade Esse é o meu desejo Para vocês Sorria gente Quando a gente sorri Para a vida A vida sorri Para a gente de volta Opção 3 Nossa Senhora de Fátima O que essa pessoa Sente por você? Qual o sentimento Dela por você? Lembrando que aqui É para quem nunca Teve nada com essa pessoa Tá pessoal? Lembrando que aqui É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você Está conhecendo Mentaliza aí Por favor Essa pessoa Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja É Vamos ver O que essa pessoa Sente por você Traz a energia Dessa pessoa Para cá Pessoal Para você Que escolheu Opção 3 Da Nossa Senhora De Fátima O que essa pessoa Sente por você? Gente Essa pessoa Ela sente amor Sente vontade De ter um início Com você Sente vontade De caminhar ao seu lado Essa pessoa Quer um novo caminho Ao seu lado Essa pessoa Sente vontades Tudo relacionado a você Faz essa pessoa Sentir vontades Vontade de beijar De amar De acariciar De estar juntos Você é a pessoa Que tem todas as qualidades Que esse ser humano quer Essa amizade Vai virar um relacionamento Essa pessoa Já faz planejamentos Em relação a ti Eu vejo você Tendo vitórias Ao lado dessa pessoa Vitória espacial Eu vejo essa pessoa aqui Equilibrando as coisas Com mais compreensão Das coisas Para poder deixar Seguir o que vocês Tanto querem Essa pessoa e você Vão se envolver Eu vejo uma movimentação Favorável Rápida Uma evolução Dessa situação Mudanças positivas Chegando para ambos Eu vejo um equilíbrio Acontecendo entre vocês Essa carta aqui Gente A carta do carro Indica paixão E romance Sensualidade Escolha de relacionamento Vocês vão ter Uma relação E é com muita rapidez Que essa situação Vai se desenvolver Por quê? Porque você deseja Essa pessoa deseja E não falta mais nada Só que não é só Uma simples relação É uma relação Que vai trazer êxito Para ambos Eu vejo a felicidade Entre vocês Eu vejo que essa pessoa Já nutre um sentimento Forte por você É uma pessoa Que ela só age Com sabedoria Essa pessoa não age Por impulso Essa pessoa tem um sentimento Já por você Eu vejo ela Sente uma certa dificuldade De se declarar Claro Porém tem muito desejo E esse desejo E esse desejo Vai fazer essa pessoa Sair de cima do muro E se entregar Por quê? A relação de vocês Já tem um sentimento Verdadeiro Já tem um elo Essa pessoa Pensa muito em você Já tem um apego A você Geralmente Tudo que essa pessoa Vai fazer Ela já faz Com você na mente Quando ela está perto Ela sente saudade Quando ela está perto Ela quer ficar mais perto Entendeu? As horas passam rápido Quando vocês estão juntos Essa pessoa aqui Tem muito desejo por você Eu vejo aqui Uma aliança Essa pessoa colocando Uma aliança no seu dedo A paixão no ar Muito desejo sexual Eu vejo aqui Que essa pessoa Pode ser sim A pessoa que você Tanto esperou Na sua vida Vejo uma grande oportunidade Na sua vida Através do amor Que essa pessoa Vai te propor Vai te dar E com isso Ambos tendo sucesso E esse sucesso Servindo para você Caminharem Para uma plenitude De um ciclo maravilhoso Sua vida Se equilibrando Ao lado desse ser humano Que você escolheu Para a sua vida Que vai sim Te fazer muito bem Eu vejo aqui Que você passou Por muitas adversidades Na sua vida Por muitas coisas A sua vida Sempre bateu na trave Todas as vezes Que ia acontecer Ou já começava a acontecer Bum Do nada Acabava Você ficava Com sentimento de culpa Porque comigo é assim Se sentia derrotado Ou derrotado Só que agora Chega O universo Finalizando Essa energia Na sua vida Tudo que você For fazer agora Vai sim Vai ser uma coisa Sólida Porque As coisas ruins Aquela Aquela energia De travar Os seus caminhos Já foi Para o belé-léu Porque agora Seus caminhos Estão abertos A nossa Sola de Fátima Manda te falar isso Os seus objetivos Agora Você vai Concretizá-lo Por quê? Você está mais positivo Ou mais positivo Com isso Você atrai Você está praticando A gratidão Bota no comentário Quem dessa opção 3 Está praticando A gratidão Está sorrindo Para a vida Você está sorrindo A vida está te sorrindo De volta Essa pessoa aqui Veio para te dar Realmente o mundo Que você tanto quis Vem notícias Uma mudança inesperada Na sua vida Um reviravolta Você vai morar Com essa pessoa Vejo mais estabilidade Eu vejo aqui Muita paixão no ar Eu vejo a espiritualidade Te ajudando Tá bom E você se jogando Para essa relação Que tanto vai Te trazer felicidade Viva Nossa Senhora De Fátima Eita Que legal Hein gente Tiragem forte Lembrando Deixe o seu nome Para a Nossa Senhora De Fátima Te abençoar ainda mais Coloque nos comentários O seu nome As suas afirmações O que você deseja Para a sua vida Tá bom Eu desejo Que você tenha Tudo de bom Que você assim merecer Tá bom Essa foi a opção 3 Da Nossa Senhora De Fátima Bom Lembrando a vocês Não tem como Combinar com todo mundo Por isso a importância De você fazer um jogo Com a sua energia WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Tá bom pessoal Vamos agora para ela A poderosa Santa Catarina Poderosa sim Porque é uma santa Maravilhosa Você que escolheu A opção 4 Da Santa Catarina Vamos ver Qual o sentimento Dessa pessoa por você O que essa pessoa Sente por ti Você está no nosso canal Enigma do Oriente Olha que carta linda Carta do sol Muita gente Aqui desse montinho Vai ter Alegrias Em breve É o que a Santa Catarina Manda te dizer Nossa Senhora Fiquei até arrepiado Salve Santa Catarina Salve Santa Catarina Para quem não sabe A Santa Catarina Tem uma ligação Muito forte Com o povo cigano Salve Santa Catarina Bom pessoal Vamos ver aqui A opção 4 Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga Vamos ver O que essa pessoa Sente por você Viva Santa Catarina Viva Vamos ver O que essa pessoa Sente por você Eu estou curioso Você está curioso? Você está curioso também? Traz a sua energia Para cá E vamos ver O que essa pessoa Sente por você Para você Não ter dúvida Não ter dúvida Porque para você Quando as coisas É boas demais Você até desconfia Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Para quem escolheu A opção 4 Da poderosa Maravilhosa Santa Catarina O que essa pessoa Sente por você? Bom O que ela sente por você Vem crescendo Está em crescimento O que ela sente? Ela sente você Uma pessoa maravilhosa Uma pessoa especial O sentimento que ela tem Para você É um sentimento de evolução É um sentimento de amor Que está virando amor É um sentimento Que está deixando Essa pessoa Toda preenchidinha Isso já deixa ela Com medo de te perder Por isso Que essa pessoa Aqui não vai Perder muito tempo Ela vai equilibrar As coisas Porque ela sente Que vocês já tem Um relacionamento De outra vida Ela já sente Que te conhece E por isso Essa ligação Toda que vocês têm Essa pessoa Vai tomar algum tipo De decisão Muito rápido Que vai te surpreender Ela não vai ficar Paradinha lá Ela vai realmente Ver o que é melhor Para ela Para poder tomar Algum tipo de atitude Ela já sofreu Muito essa pessoa Por isso que ela é Um pouco parada Só que essa pessoa Já te ama A flecha do cupido Já pegou essa pessoa Já tem desejo Ela só está paradinha Que ela está Equilibrando as coisas Porque ainda tem Um pouquinho de medo Mas logo ela vai Sair dessa energia Vai transformar Essa situação Vai se entregar A você Vai confiar em você Essa pessoa Ela tem um pouco De dificuldade Para confiar em alguém Porque já apoiou Muito da vida É de se compreender Mas eu vejo Essa pessoa aqui Superando os obstáculos E saindo dessa indecisão Tomando uma atitude Às cegas Vai confiar em você E vai falar Pronto Fui Vai se jogar Com isso A estabilidade chega Eu vejo aí Uma conquista Entre vocês Uma harmonia Essa harmonia Vai trazer bons momentos Para o casal Sim, casal Você e essa pessoa Já vão virar um casal Tá? Esse relacionamento Vai acontecer Não tenha dúvida disso Porque existe paixão Existe amor Só não está tão bom ainda Porque tem uma insegurança Mas que vai ser sanada Vai acabar Essa pessoa vai confiar em você Porque tem muito desejo E vai se entregar A você sim E veja aqui A oportunidade De vocês Serem muito felizes Juntos Então, portanto Compreenda a situação Dessa pessoa Essa pessoa Ela vai seguir adiante Ela vai renovar A vida dela Ao seu lado A estabilidade Vai sim acontecer Vem felicidade Ao seu lado Essa pessoa Vai ser feliz Com você Essa pessoa Vem para casar Com você Gente A força espiritual Está unindo vocês Tá? Vocês vão viver Um relacionamento sério Com amor Com muito desejo Não tem sombra De dúvida Sobre isso Pode esperar Que essa relação Vai acontecer Entendeu? E não é uma relação Pequena não Gente Essa pessoa Não veio por acaso Na sua vida não Vai se entregar Vai permanecer E vejo vocês Vivenciando Um relacionamento Gostoso Eu vou falar gostoso Porque eu adoro Essa palavra Vai vir um relacionamento Gostoso Entre vocês aí Tá bom? E eu só vou falar Uma coisa pra vocês Sério agora Eu quero é bolo Bolo Eu como bolo de chocolate Se for casar Não fizer bolo de chocolate Eu nem vou Nem me chama Entendeu? Agora imagina Um padrinho macumbeiro Olha que beleza Pipepepe Já sela lá O casamento lá Ninguém separa É Canal Enigma do Oriente É o canal Da coruja Pessoal Eu agradeço a vocês De verdade Estamos chegando A número expressivo De inscritos no canal Muita gente compartilhando Os acertos acontecendo Cada vez com mais frequência Pessoas que contratam trabalho Realmente os trabalhos Estão acontecendo A espiritualidade está atuando Mais gente sendo Positivada Mais gente Se reeducando espiritualmente Muita gente Quando fala comigo Todos os meus consulentes Eu peço para Começar a cuidar Do anjo da guarda E as pessoas estão conseguindo Então eu me sinto De missão cumprida E eu agradeço a vocês De verdade Por tudo que vocês fazem Na minha vida E eu amo todos vocês Tá bom Desde já eu agradeço A todo mundo E peço perdão Por alguma coisa Que eu possa ter feito Alguém Mas na verdade Eu me sinto Realizado Pelo que eu estou fazendo Gratidão a todos vocês Que todos os guias Inclusive O meu mentor espiritual Que eu tanto amo Abençoe cada um de vocês Nesse momento Porque Sem o lado espiritual Não somos nada Dependente de religião Siga alguma coisa Acredite em alguma coisa Para que a sua vida Realmente possa ter Felicidade Amor Plenitude E paz Gratidão a todos E vamos ajudar o próximo Sempre pessoal Tchau